Em memória ao martírio do padre Ezequiel Ramin, que foi morto em um conflito agrário em Rondolândia, no Mato Grosso, a Igreja Católica de Cacoal está em uma programação especial. O padre Ezequiel Ramin, um missionário combuniano, italiano, ele veio ao Brasil em missão pela congregação, foi destinado à diocese de Jiparaná, na paróquia de Cacoal, paróquia Sagrada Família de Cacoal, no ano de 1984, ele chegou aqui. Praticamente um ano depois que ele estava por aqui, ele se envolveu, digamos, com as causas que a Igreja assumia na época, as causas dos pobres, indígenas, sem terra, se envolveu e por causa disso ele acabou sofrendo ameaças, até que essas ameaças resultaram no assassinato que aconteceu no dia 24 de julho de 1985, em Rondolândia, O município, na época não era, nem existia a cidade de Rondolândia na época, mas foi aqui no município de Rondolândia e Mato Grosso. Então esse ano nós estamos celebrando o 34º aniversário da morte. As atividades estão sendo realizadas desde a quarta-feira, que iniciou com uma celebração do Trido, onde as comunidades receberam um pequeno livro com os temas que estão sendo trabalhados, como explica o padre Mansueto. Está tendo programações aqui, na paróquia de Cacoal, nas paróquias de Cacoal, são duas paróquias, está tendo programação também em Rondolândia. Nós aqui iniciamos na quarta-feira, elaboramos um livrinho com três roteiros de reflexão, chamado de Trido, então as comunidades se reúnem, geralmente à noite, e elas, a partir do roteiro que está no livrinho, elas ficam refletindo, rezando, lembrando a memória do padre Ezequiel, mas ao mesmo tempo com fundamentação bíblica, a partir de Jesus Cristo, digamos. Quarta-feira, o tema foi o chamado, Deus que chama. Ontem, quinta-feira, foi o envio, o envio em missão, Deus chama, mas também envia. E hoje será o martírio. Então, os três momentos de reflexão, de oração. Amanhã, sábado, amanhã à noite, nós teremos uma grande celebração, aqui nesta igreja, Paróquia Sagrada Família, às 19 horas e 30 minutos, né? Todas as comunidades católicas da cidade de Cacoal e do interior, que queiram também, poderão estar presentes nessa celebração. Não haverá celebrações em outros locais, apenas aqui. Contamos com a presença de vários padres que viram de fora, a presença dos membros das várias comunidades. Então, será a memória celebrada aqui na cidade, na Paróquia de Cacoal. E para finalizar a programação, no domingo, por volta de 5 horas da manhã, moradores de Cacoal e região sairão do município até para a cidade de Rondolândia. Lá, eles irão em Romaria, até o local onde o padre Ezequiel Ramin foi morto, onde será celebrada uma missa. haverá uma concentração dos romeiros numa comunidade chamada Padre Ezequiel Ramin, em honra do padre. A comunidade fica a uns 2 quilômetros do local onde ele foi morto. Então, haverá concentração aí nessa comunidade a partir das 8 horas da manhã. Às 9 horas, os romeiros sairão em Romaria, né? Percorrendo os 2 quilômetros até o local. Lá, já existe uma capela. Faz anos que foi construída uma capela. Tem um espaço bem bonito, porque tem muita mata ainda. Então, haverá uma celebração campal, né? Às 10h30, aproximadamente. Depois, haverá almoço. A comunidade de Rondolândia oferecerá gratuitamente o almoço a todos os romeiros, né? Haverá depoimentos aí nos cantos, enquanto almoçamos e logo depois também. Uma forma de confraternização, porque virão romeiros, irão melhor, romeiros de vários cantos, né? Desde Paraná até de fora do Estado. Paraná até de fora do ano.